Acordou o meu sorriso adormecido Trouxe um brilho diferente ao meu olhar Fez meu mundo acontecer mais colorido Coisas que só a mulher nos faz enxergar Pra ser um grande homem tem que ter A majestade da grande mulher Hoje quero na canção agradecer mais uma vez Todo o bem que nessa vida você já me fez Olha aqui minha mulher Eternamente meu amor Não me canso, grito ao mundo Quantas vezes eu puder Que o maior brilho de um homem está na luz de uma mulher Acordou o meu sorriso adormecido Trouxe um brilho diferente ao meu olhar Fez meu mundo acontecer mais colorido Coisas que só a mulher nos faz enxergar Pra ser um grande homem tem que ter A majestade da grande mulher Hoje quero na canção agradecer mais uma vez Todo o bem que nessa vida você já me fez Olha aqui minha mulher Eternamente meu amor Não me canso, grito ao mundo Quantas vezes eu puder Que o maior brilho de um homem está na luz de uma mulher Eternamente meu amor 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 Amém.